José, o que é isso? A Páscoa está chegando e eu quero fazer ovinhos de chocolate coloridos. Que legal, José! Vamos lá, vou te ajudar. Você sabe quanto de chocolate precisa para fazer tantos ovinhos de Páscoa? Claro que sei! A resposta é... Muitos! Um para mim... Um para o ovo... Um para mim... Outro para o ovo... Um para 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 mim... Um para ovo... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.